O acidente foi registrado na noite de terça-feira na rotatória da Rua dos Mamoeiros com a Avenida Brasil. De acordo com informações de testemunhas, a vítima de 20 anos conduziu uma motocicleta quando derrapou no asfalto e caiu. Outro veículo, que vinha no mesmo sentido, colidiu com a moto. A guarnição do corpo de bombeiros socorreu a jovem, que foi encaminhada com ferimentos leves ao hospital municipal. Um dos populares, que chegou no local após o fato, falou com nossa equipe. Aqui nessa rotatória, acontecem muitos acidentes? O senhor mora aqui na região? O senhor vê frequentemente isso? Sempre acontece, sempre. Direto ou a direita não vai estar acontecendo isso. O senhor sabe mais ou menos como é que aconteceu o acidente aqui? Quando eu cheguei aqui, o rapaz falou que trombou nela, que ela caiu, ele vinha no carro e... No caso, ele bateu na moto que já estava no chão. Ela caiu nessa parte que tem areia, no caso. Ela derrapou com a moto? O rapaz vinha por trás, não viu ela, não visualizou e bateu nela. É importante, então, com o povo aqui, quem mora aqui nessa região, a indicação que o senhor dá é que as pessoas fiquem mais atentas, né? Verdade, com certeza. Prestar bem atenção para não causar mais ainda, né?